Aparentemente, acaba de ser dropada o que deve ser a luva mais cara do CSGO. Vamos descobrir, será que é a verdade ou não? Mas fato é que as luvas do CSGO estão ficando muito caras. Uma explicação possível pra isso é que 100% do tempo, enquanto você tá jogando CSGO, você tá vendo suas luvas. Quando você tá usando sua faca, você tá vendo sua luva. Quando você tá usando um rifle, você tá vendo sua luva. Qualquer pistola que você utilize, você vai estar lá vendo sua luva. Achou que eu tava brincando? E com isso, muitas luvas foram ficando caras ao longo do tempo. E muita gente pode pensar que quanto mais bonita a luva, mais cara, né? O caso da Pandora, que 99% das pessoas devem pensar que essa daqui é a luva mais cara que existe. Mas não, existe apenas um tipo de luva, uma combinação especial, que faz a luva custar muito, mas muito caro mesmo. E que pode dar até mais de 10 vezes de overpay, se comparado com uma luva padrão, sem um pattern especial. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 35% de bônus na hora de comprar skins. E estamos falando, claro, das luvas Crimson Kimono Max Red. Ou então, Tier 1, como a comunidade de skins conhece. Já que existem vários tiers. Tier 4, Tier 3, Tier 2, Tier 1. E quanto mais próximo do Tier 1, significa que mais vermelho tem. Porém, apenas algumas seletas luvas tem essa característica, igual essa luva que tá aqui na minha mão, de ser completamente red. É basicamente uma chance de tipo 5 em 1000 da luva Crimson Kimono ser gerada assim, dessa forma. Com o melhor vermelho possível localizado na melhor parte da luva. Só que é quase que quase que impossível de dropar uma luva com essa combinação em Factory New. E essa seria a luva mais cara do CSGO, sem comparações com nenhuma outra. Porém, nunca, nunca foi dropada uma luva nessa configuração em Factory New. Mas, acaba de ser dropada uma que nunca tinha sido vista antes. Porque tem o float baixíssimo, o menor float até hoje já conseguido numa Max Red. Eu acabei de ver no Twitter uma postagem falando que um cara na Finlândia conseguiu essas luvas abrindo caixas. E ele já tem uma oferta em RMB, que é a moeda da China, né? O RMB ou Yuan, de 210 mil Yuan. O dono da luva está com o perfil privado, então a gente não consegue checar aqui dentro do inventário dele. Mas na nota base foi registrada aqui a luva dele com o float 0.08. E são essas luvas aqui, se liga só. Até hoje, o menor desgaste já visto em luvas Crimson Kimono Max Red. E se ele já tem uma oferta de 210 mil Yuan, dá mais do que 150 mil reais. Pode ter certeza, pode ter certeza que essa luva aqui não vale menos do que 200 mil. Afinal de contas, ele acabou de retirar a luva na caixa, ainda está em trade lock. E as ofertas vão continuar vindo, porque tem interessados no mundo inteiro. Já que é a melhor luva possível já dropada. Nós vamos ver com certeza essa luva ser vendida por um preço recorde. Mais cara até do que uma Vice Factor New sem riscos. Como por exemplo, aquela que foi dropada há pouco tempo por um brasileiro. Que eu fiz um vídeo aqui no canal contando a polêmica. E também mais cara do que luvas Pandora Factor New. Porque aqui não tem diferença entre pattern. Não existe pattern com Max Purple, qualquer coisa do tipo. Ou desgaste mínimo, né? Porque estar em Factor New já está o menor desgastado possível. Agora, se tratando dessas luvas aqui vermelhinhas, né? Como eu já tive uma dessa no passado, Minimal Air Force 0.12. Eu estou por dentro desse mercado há algum tempo. E realmente, elas valem muito. A minha eu vendi por 100 mil reais. Na verdade, foi um pouquinho mais de 100 mil. Mas vamos colocar 100 mil para facilitar. E assim, só para esclarecer. Iguais a essa daqui, Max Head e Minimal Air. Existem apenas 10 luvas que já foram dropadas. Podemos colocar mais 10 aí na lista. Que também são Max Head. Mas com float bem mais alto, né? Field Tested, Battles Card, etc. Mas se tratando de Minimal Air mesmo, só tem 10. Essa daqui acabou de ser dropada. É a melhor e só vai deixar de ser a mais top de todas. Caso uma Factor New ou uma 0.07 seja dropada, né? Porque quem não está ligado, a partir de 0.069999 já é Factor New. Então Minimal Air só vai até 0.07. E essa daqui pisou, mano. Pisou de Factor New porque ela é 0.08. E o meu palpite é que o preço final de venda seja em torno de 300 mil yuan. O que leva a gente para 220 mil reais. Possivelmente 70 mil acima da maior oferta que ele teve até agora, né? Com apenas um dia vendendo a faca. Galera, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais notícias aí sobre o mundo de Skins CSGO. E todo o conteúdo que eu postar. Ativa o sininho de notificações. E deixa o like aí nesse vídeo para dar uma força. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Um abraço, galera. Falou! Um abraço, galera.